Casca de banana com amido de milho vai te deixar com uma cara de menina de 16 anos Essa dica é maravilhosa e você não pode deixar de fazer isso Se você jogava fora suas cascas de banana, não vai jogar mais depois desse vídeo Gente, pra começar vamos precisar de uma banana Mas a gente não vai precisar da banana, a gente vai precisar somente da casca Aqui eu já lavei, mudou até a coloração da minha banana Vou descascar, vou picar em quadradinhos, vou tirar a extremidade aqui, certo? E a gente vai cortar em vários pedacinhos assim A casca da banana é muito boa e rica em vitamina C E ela ajuda a iluminar a nossa pele, tirando totalmente a pigmentação Também tem uma ótima quantidade de colágeno, assim ajudando a retardar o envelhecimento da sua pele Gente, é maravilhoso Já picamos muito bem, certo? Agora a gente pega uma panelinha e vamos colocar tudo aqui dentro Porque a gente vai colocar no fogo e vamos deixar ferver muito bem E já colocamos as nossas cascas da banana, certo? E agora vamos precisar de arroz, é isso mesmo O arroz tá cru e o arroz ele é muito bom nessa dica Ele vai ajudar a limpar sua pele e tirar também rugas Gente, o arroz ele é excelente Vou colocar aqui uma colherzinha E agora gente, colocamos o arroz, vamos precisar de uma xícara de água Agora vamos levar ao fogo e vamos deixar ferver em torno de 5 minutos Prontinho Já ferveu, já cozinhou bastante aqui a nossa casca da banana Junto com o arroz E a gente vai passar ou para um processador ou para um liquidificador Prontinho Agora, depois de processar, a gente vai passar na peneira Olha lá, só vai ficar a parte que a gente vai usar Depois de ter peneirado, só deixar dessa parte aqui que a gente precisa Vamos acrescentar uma colher de sopa de amido de milho O amido de milho é muito importante Porque ele vai ajudar a apertar a sua pele flácida, certo? E também vai ajudar bastante a clarear, gente O amido de milho é excelente para essa dica Prontinho, gente, misturamos Olha só a consistência Vamos precisar também de limão A gente vai precisar somente de uma colher O limão, ele vai ajudar a clarear as partes escuras do seu corpo E também trazer o tom natural da sua pele O limão, ele é muito bom E principalmente para clarear as áreas escuras Vamos colocar também uma colher de sopa de leite em pó O leite em pó, ele ajuda bastante a nutrir a nossa pele, gente E vai ajudar também a tirar a mancha do nosso rosto O leite é excelente Então essa combinação aqui, gente, ficou perfeita E agora a gente vai misturar muito bem Até agregar todos os ingredientes que tem aqui nessa mistura Maravilhosa, gente E agora, gente, vocês podem passar para um outro recipiente Que tenha tampa, certo? Você pode fazer como? Como que você vai aplicar essa mistura mágica Que você vai ter a aparência de 16 anos Você vai passar nas mãos Você pode estar passando no seu rosto Uma vez no dia E você tem que passar a noite Justamente porque tem o limão E o limão, ele acaba manchando a pele Se você sair no sol Então eu indico que você aplique essa mistura À noite Antes de você deitar Vai fazer aquela limpeza E depois você vem com hidratante na sua pele, certo? E pode estar deixando na geladeira Em torno de 7 dias Ó, vou aplicar aqui Na minha mão Para mostrar para vocês Você vem aqui Já lavei a minha mão Higienizei, certo? E eu venho passando essa mistura Depois de aplicar, gente Já removi o produto, certo? Que a gente fez da nossa dica Você pode vir com um creme Hidratante da sua preferência E hidratar na região Onde você aplicou o produto Olha só, gente Vai deixar mais clara a sua pele Tirando mancha E vai te ajudar bastante Você pode estar aplicando essa dica Nas partes escuras No seu rosto Que vai te ajudar bastante E essa é a nossa dica de hoje E muito obrigada por assistir até aqui E até o próximo vídeo Um beijão E fiquem com Deus E é a nossa dica de hoje